Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje curiosidade para mais um vídeo curiosidade, dessa vez aqui estamos aqui com um jogo um pouco diferente Eu falei para vocês no último Vlogson que teve aqui no canal que eu ia começar a trazer alguns jogos que me interessassem Alguns jogos diferenciados aí para o canal, que não fugiria de FPS, mas saiu aqui a demo ou teaser como vocês podem chamar Do Resident Evil 7 que é um jogo que eu gosto de jogar bastante, o Resident Evil 4 que foi o que eu mais joguei No mínimo umas 20, 30 vezes eu usarei aquele jogo Então me chamou a atenção, para quem não sabe está disponível na Playstation Plus, para quem tem é só ir lá e baixar Então se você tem PS4, baixar lá, no Xbox também tem, não sei, não tenho certeza disso Então velho, a gente vai jogar aqui e ver qual é que é dessa bagaceira, beleza? Então vamos embora aqui, meus comentários não vão ficar os dos melhores né cara, porque isso aqui não é um jogo frenético Então acaba que os comentários não ficam lá aquelas coisas Beleza, apareceu ali que não é um jogo completo e pá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Foi dois, quase três gigas se não me engano, não tenho certeza de quanto que foi Vamos lá, não existe dados salvos, vamos criar aqui então, para a gente começar a jogar Dublagem só tem em inglês por enquanto Provavelmente vai ter dublado né cara, aqui vai ser show de bola Aperte qualquer botão Vamos lá gurizada, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Resident Evil 7 teaser Beleza Vamos lá gurizada Saia da casa, já começou a gameplay já Já dá para nós andar E posso falar para vocês hein cara, o gráfico está bonitão do jogo hein cara Achei que o gráfico está da hora mano Olha tem reflexo na foto aqui tudo Show, vamos ver o que que tem aqui mano Apertar X você não tem a fita de vídeo Eita porra Eles falaram galera que esse jogo aqui ia ser um pouco mais de terror né cara Porque os Resident Evil passado eram um pouquinho mais de terror Daí ficou mais ação Eles falaram que ia voltar Tem que achar o fuzil, vamos botar aqui Não deve estar por aqui né Não dá para abrir nada aqui Provavelmente não, a gente tem que sair da casa Vamos ver se a gente consegue o que a gente faz aqui né Cara, o gráfico está da hora Olha a mão do cara mano Deixa eu sair aqui e apertar de novo Olha só O bagulho está bem bem feito Vambora Aqui não tem nada será Que porra é essa Tem uns bonequinhos Parece de palha Sei lá que porra que é essa aqui Tem um bonequinho louco pendurado ali mano Dá para a gente abrir aqui Ó, aqui dá para abrir Dedo de manequim Show, o primeiro item que a gente achou aqui velho Inventário Eu só tenho o dedo de manequim por enquanto Não sei quanto tempo que tem de teaser aqui Creio que não seja muito longo né cara Então Vamos lá ver o que a gente consegue achar aqui né velho Vou apertar aqui Parece que não tem energia Deve ter que achar aquele fusível lá Que faltou para a gente ligar essa energia aí moleque Vamos continuar aqui Estou apertando para correr Mas o cara corre muito devagar velho Isso é louco Beleza, não tem nada aqui Ó, dá para abrir a geladeira Comer um rango aqui ó Ô louco Olha, tem até uns Umas Uns micróbios Será que porra que é aquele bagulho ali Vamos abrir aqui Ó os curvos Isso aqui me lembra O Resident Evil 4 Que a gente ficava matando os curvos Para ganhar os bagulho Eita porra Olha Aqui Cadeira Tá Tá solta aqui Aqui não tem nada Beleza Tem uma panela aqui velho Olha cara Barata veio em cima de mim Beleza Tá acorrentado Ainda não dá para abrir aqui Vamos olhando o que tem aqui no mapa velho Abriu a portinha aqui Ó agora dá para nós cortar aquele bagulho lá Eu acho Deixa eu ver se não dá para sair aqui já Você precisa de uma chave para sair Que pouco foi que caiu aqui velho Ah foi esse Foi o Chuck aqui ó Caiu o Chuck aqui velho Vamos voltar lá para quebrar aquele bagulho lá Ver o que a gente faz aqui Vamos usar aqui Cara Volta a falar mano O tráfico está muito da hora velho Meu celular decidiu tocar bem agora Mas vamos continuar aqui velho Tô vendo Esse vídeo aqui é quase duas horas da madrugada velho É só para ter vídeo para vocês velho Faz algum tempinho aí que eu não estou trazendo vídeo Mas eu pretendo voltar Quando tem esses negócios que eu quero trazer velho Então fica mais fácil Eu quero jogar Eu trago o vídeo E como vai ter menos like galera Deixa o like aí velho Isso aqui vai ser um vídeo aí Falei para vocês que eu ia trazer outros jogos Deixa aquele like para estar fortalecendo aí velho Se você apoia o canal Vamos colocar a fita aqui E ver o que que acontece velho Beleza Abandonei de house Vamos ver o que que dá aí moleque Começou a produzir a fita Dá para nós controlar Beleza Beleza Eu acho que a gente é o câmera aqui velho Provavelmente aquela fita lá então Seja o que a gente gravou aqui velho Sei lá Vambora Está bem paradão por enquanto Então vamos dar uma olhada no que que tem por aqui Vamos lá tio avança aí É mas essa câmera aqui é bem ruimzinha hein velho Tem umas bugadas aqui na minha vista também Tá beleza Porta tá fechada Sai da frente O cara vai arrombar o bagulho Olha a cara do maluco velho Ai caralho Agora não tem mais aqueles bagulho aqui velho Gente eu acho que a gente entrou na casa aí velho Naquela casa onde a gente estava ó É sim Vamos ver se vai sair a barata aqui de novo Toma esses caras são nerdão hein Caralho Vamos ver se vai sair a barata aqui de novo Ó agora não tem barata A barata foi embora já O que foi velho O cara pisou Cadê o outro vagabundo? Foi embora O cara foi embora velho Esse maluco aqui tá meio cagado hein velho Vamos lá filho vai lá na frente Será que ele subiu aqui? Vamos dar uma olhada aqui É que ele não tá O cara foi pra continuar com ele e eu fui embora Vambora vamos voltar aqui O que foi velho O que foi velho? Você ouviu isso? O cara tá todo cagado velho Caralho Andre? O cara vai olha aqui velho O que foi velho? O cara vai olhar aqui velho O que é velho? Opa, abriu uma portinha aqui velho, agora é o seguinte, vamos encontrar um daí e cair fora, foda-se o programa, o cara tá todo cagado velho, a IR3 abaixa, olha só que bunda toda bugada o cara velho, que bosta, beleza, o cara tá muito demorado, dá pra descer aqui, nem precisei fazer nada, desceu sozinho, agora dá pra me virar aqui ó, dá pra amparar também, beleza, vamos lá né meu garoto, o cara tá aqui ó, eita porra, que o cara comeu o cano velho, caralho velho, nossa, eita, acabou a fita moleque, acho que os cara morreram em, acho que era um zumbi que tava vindo ali, beleza, será que acabou, vamos ver o que que tem aqui, eu o esmagarei nas pedras, show, atrás não tem nada, evidentemente não, beleza, não deve ter que colocar a fita de novo, vamos abrir o bagulho aqui, x, beleza, beleza, será que a gente tem que ir lá pra baixo velho, faz barata de novo aqui, chave das portas dos fundos, não dá pra descer mais, acho que agora a gente tem que sair da casa então, desce aqui, vamos lá então né, eita porra, que que passou ali velho, caralho que susto maluco, caralho velho, o bagulho passou do nada ali, vamos vazar logo daqui que tá ficando perigoso essa bagulho aqui velho, eita porra, caralho viado, velho esse jogo vai ser foda mano, na moral, vamos abrir a portinha aqui então, beleza, aí, fechou, olha ali, caralho velho velho, bom gurizada, acho que era isso então velho, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a divulgação do vídeo aqui do canal, e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui, eu acho que foi esse aí o teaser galera, tá começando de novo aqui então, então, eu acho que era isso aí, deixa aquele like, como eu falei pra vocês, vai ter menos like nesse vídeo aqui, então dá aquele likezinho pra tá fortalecendo nós aí, a trazer mais vídeos desse pro canal, acho que foi o fim, valeu, falou!